Olá, está começando mais um programa Palavra de Fé aqui pela TV Maracanã. Eu sou o pastor Diego Fernandes e para mim é sempre uma alegria poder transmitir mais fé, mais graça, abençoar a sua vida pelo programa Palavra de Fé. E hoje o programa Palavra de Fé está especial, como tem sido até aqui, semanalmente a gente tem trazido palavras de fé para a sua vida, palavras que têm abençoado você poderosamente e hoje o programa Palavra de Fé vai contar com uma entrevista, tá certo? Com Bolinha, né? O Bolinha, você sabe o que é uma Bolinha? Lembra lá daquela música, né? Voto estourado, lembra? Bolinha, forró do bom, forró do movimento, isso mesmo. O Bolinha, eu fui entrevistar ele, ele me recebeu na sua casa e a gente bateu um papo muito abençoado. Ele contou o testemunho dele, como Deus transformou poderosamente a vida do Bolinha, que hoje não é mais Bolinha, hoje é Daniel de Jesus, hoje não canta mais para o mundo, hoje canta para Deus, canta para o Senhor e tenha abençoado poderosamente as vidas com o seu louvor, com a sua adoração a Deus. Eu fui na casa dele e você vai poder acompanhar essa entrevista agora. Fica aí que eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado como eu fui. Eu saí lá da casa dele renovado, eu saí lá da casa dele crendo ainda mais que Deus é poderoso para transformar vidas, tá bom? Fica aí com essa entrevista que com certeza você vai ver Deus trazendo mais fé ao seu coração. É gente, nós estamos aqui no programa Palavra de Fé hoje e hoje mais do que especial porque eu estou recebendo ele, que foi super conhecido no meu forrozeiro. eu acredito que você já deve ter ouvido falar do Bolinha, que subiu em vários palcos de várias cidades, tanto Fortaleza quanto do Brasil, tocando uma música que foi hit e que foi tocada em várias rádios, que era a música tão conhecida aí, Voto Estourado. E hoje ele não é mais o Bolinha, hoje ele é o Daniel de Jesus, uma nova criatura em Cristo Jesus, porque a palavra diz, se alguém está em Cristo, nova criatura e as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo e hoje eu estou recebendo ele aqui no Palavra de Fé. Eu já quero dizer, seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, é a paz do Senhor a todos. Eu é que me sinto hoje honrado, satisfeito por estar recebendo os irmãos aqui e que para a glória do Senhor hoje é completamente diferente viver Cristo Jesus. É, você talvez está aí e está dizendo, pastor, como assim, cadê o bolinha? Cadê o bolinha do forró que subiu nos palcos, que animou, vamos dizer assim, tanta gente aí nas festas, nas casas de forró da vida? Hoje, para a honra e para a glória do Senhor, o Senhor me abençoou também quando eu estava no movimento com a cirurgia bariátrica, que eu eliminei 72 quilos da minha vida e para a glória de Deus, hoje eu estou pesando 121 quilos, por isso que hoje há um choque quando as pessoas dizem, rapaz, não é aquele bicho tão bem grandão? Para a glória de Deus, Deus como de Ele falou tudo, Deus faz uma nova história, uma nova vida, então justamente eu sempre, onde ministro, sempre falo que o bolinha é um testemunho de vida, eu tenho um testemunho em cima do bolinha, mas o Daniel de Jesus hoje é uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus, então aí é só para frente e Deus já está operando os milagres dele. Daniel, com certeza quem está aí nos assistindo pelo computador, pelo celular, pelo tablet em casa, está se perguntando assim, como é que foi essa mudança que a gente pode dizer que foi da água para o vinho, foi uma transformação realmente genuína, como foi que aconteceu isso? Compartilha para a gente. É, porque como eu sempre falo, onde ando, que eu já era evangélico, já há quatro anos e meio, eu aceitei Jesus, conheci Jesus em uma igrejinha pequenininha e lá estava cheia da unção, eu tenho até um hino que fala da igrejinha, depois eu vou só mostrar para você e para você ouvir. Então eu, desde esse dia, comecei a me alimentar da palavra, passei um ano numa luta muito grande, vencendo as batalhas do vício, que eu tinha um vício muito grande, droga e tudo, bebida, era demais. E hoje, vai fazer três anos agora em outubro que me firmei diante da palavra mesmo, diante do Senhor. E para a glória de Deus, nesse último ano, eu estava, quando estava no movimento, à frente do movimento, eu já era evangélico, já firmado, levava o evangelho lá dentro da banda, como eu conheci o evangelho também através de uma banda de forró. Então, para a honra e para a glória de Deus, o Senhor me chamou no momento em que eu estava em transição, porque onde passa, eu sempre digo, eu estava saindo do forró do movimento para botar um projeto que era sonho meu de ser o bolinha do forró, o forró do bolinha, meu mesmo, assim, de chegar e eu dizer, não, eu vou estar aqui, é assim, é meu, eu posso fazer do jeito que eu quero, o repertório é assim, é assim, entendeu? Então eu queria ter esse acesso. Então eu estava saindo do movimento para isso, mas comecei a orar a Deus, perguntando ao Senhor se realmente era da vontade dEle eu continuar ainda, levar de volta o forró de novo, já não me sentia muito bem, então eu comecei a perguntar e o Senhor se revelou a mim, né? Através de um sonho, Deus falou comigo grandemente que eu me levantasse como um homem de guerra, como um homem valente, que Ele era homem, que Ele também era mente e que Ele não me preocupasse com nada, que Ele ia mandar tudo e que eu ia levar o evangelho dEle pelas nações. Então, através desse sonho, na mesma hora eu desisti de tudo, de coloquei, como a Bíblia mesmo fala, os planos são do homem, mas o executar vem de Deus, então não era o plano de Deus para mim mais continuar no forró, hoje eu entendo o porquê disso, porque o primeiro mês, quando disse que realmente não queria mais, eu continuei indo ainda, novembro, até dezembro eu tinha um contrato, até o dia 30 de dezembro, contanto que eu não aguentei nem ficar até dia 30 de novembro, depois que Deus falou comigo. É interessante, porque assim, quando Deus chama, às vezes a gente tenta até segurar um pouco mais, a gente tenta até protelar um pouco mais o chamado de Deus na nossa vida, mas é interessante que a própria Bíblia nos relata isso, quando Jesus se encontrou com Zaqueu, que olhou para Zaqueu e disse assim, Zaqueu desce depressa, desce depressa. Então ali a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria e a gente pode ver isso aqui no Daniel, no Daniel você que está aí, eu estava aqui conversando com ele nos bastidores antes da gente começar a gravar aqui e eu estava ali todo arrepiado, porque ele contando o testemunho dele. Daniel, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, na nossa mente, quando alguém sai do mundo do forró para servir realmente a Deus, para viver realmente da obra, para viver realmente do evangelho é renunciar tudo, a fama, o dinheiro, os holofotes, o reconhecimento, a influência, a facilidade de entrar em alguns lugares que quem tem fama consegue e como é que foi isso, como é que você sentiu essa garantia de que Deus ia cuidar, de que Deus ia prover? Pois é, desde a hora que o Senhor falou que eu não me preocupasse, não te preocupas, eu vou enviar tudo. Então desde essa palavra, está guardada dentro de mim. Então eu realmente abandonei naquela mesma hora e disse, não, não dá mais, não vou colocar mais projeto com ninguém, eu estava me juntando com dois empresários para colocar um projeto. Então na mesma hora eu liguei para os empresários e liguei para o que eu era também antes empregado deles, dos meus patrões, que eram André Camusso, da Social mesmo. Na mesma hora todos eles entenderam. O interessante é que eu dizendo, glória a Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor nunca me deixou inimizade com ninguém. Porque a Bíblia mesmo fala que é obra da carne, inimizade, então eu não queria inimizade com ninguém. E para a glória de Deus, sair dali tranquilo, no dia que eu realmente resolvi, né? E resolvi com todos. E daí para cá já vamos fazer nove meses que estou aqui. Esse, o primeiro mês, como eu falo, sempre vai ser dificuldade, porque realmente há dificuldade de você olhar assim e ainda estar adaptando ao novo começo, você ver as portas todas fechadas e você dizendo que, e aí, como é que vai ser? Eu me mudei do Aldeota para cá, para onde eu moro hoje, no Eusébio. E foi uma bênção para a minha vida. Deus me trouxe até esse lugar aí, onde Deus tem falado muito comigo, eu e minha família. Deus, primeiramente, tem restaurado tudo na minha casa, como a gente estava falando nos bastidores, que primeiramente o meu ministério é a minha família. Então hoje eu participo da minha família, hoje eu tenho tempo para a minha família. O meu filho mais novo, Danielzinho, eu que tenho esse tempo com ele, eu cuido dele, eu troco fralda dele, eu dou banho nele, eu vivo hoje com ele. A minha filha mais velha, 11 anos, ela falou para mim agora em julho, nas férias, em junho, que estava terminando, como teve Copa, foi em junho antecipado, ela olhou para mim e disse, pai, foi as melhores férias que eu passei na minha vida. E eu disse assim para ela, que eu estava até dando uma entrevista para o Guido, e naquele mesmo momento o Espírito Santo ministrou dentro de mim, dizendo que eu achava que ter o dinheiro nas mãos e poder dar os melhores presentes para a minha filha, eu estava comprando a minha ausência. Aí eu chegava em uma loja e ela ficava em dúvida de duas bonecas, eu disse, leve as duas. Não porque eu queria esnobar, não, mas porque eu tinha, eu disse, não, leve, minha filha as duas, vá, para você brincar. Nunca foi isso, por causa de dinheiro. E eu achava isso. E ela, quando olhou para mim, disse essa palavra, eu comecei dentro de mim, eu disse, eita, Deus, a minha presença é muito mais importante do que o dinheiro que eu tinha antes, que não pagava a minha presença, que não comprava a ela. Eu achava que estava comprando, mas não estava comprando ela. Ela quer o meu amor, ela quer eu estar perto dela. Então, isso Deus colocou em nós hoje. Esse bem-estar dentro da minha casa, porque o nosso lar, tendo paz, tendo alegria, a gente vai andar por onde andar e Deus vai nos honrar com tudo. E eu creio no nome de Jesus. Davi diz no Salmo, eu nunca vi, hoje eu sou velho, eu já fui moço, eu nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência vendigar o pão. O próprio Davi também diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Então, a gente vê aqui, na verdade, Daniel, é a renúncia de um homem que tomou a sua cruz, seguiu a Jesus e que Deus tem abençoado poderosamente. Hoje, você vive realmente uma alegria verdadeira, uma alegria genuína, uma alegria que só Jesus pode dar, que só Jesus pode proporcionar. Então, vamos falar agora do Daniel de Jesus. Hoje, não mais com... A gente estava até falando nos bastidores, que foi interessante a conversa. Hoje, não mais com uma banda. Como é hoje, Daniel? Eu estava achando assim, eu dizia, sempre eu falo porque o meu sonho era ter uma banda. Aí, no mesmo dia que eu estava falando isso, meu sonho era ter uma banda, irmão. Aí, na mesma hora, eu escutei dizer, mas não é uma banda, que a banda é só a metade. Deus não trabalha com uma banda, com metade. Deus trabalha por completo. Ele está me dando um ministério para me cuidar. Então, para a glória de Deus, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu me vi agora esses dias sentindo isso de perto, sentindo esse gostinho, sabe? Aí, quando eu saí de lá, eu disse, meu Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu gostei, eu amei. Amei e louvaram o Senhor. No mesmo palco que eu cantava para o mundo, eu estava contando aqui para o pastor Diego, que eu cantava nesse mesmo palco para o mundo. E o Deus me levou lá com a banda, com o ministério, para louvar a Ele. E quando eu subi ali cantando, antes eu cantava, vó, estou estourado, eu cantei lá. Eu agora estou abençoado. Alô, vó, estou abençoado. Rapaz, eu entrei assim, que foi outra sensação. Eu me senti completamente dizendo, meu Deus, me achei. Realmente, o Senhor colocou eu aqui para te louvar e para te adorar. Que eu abri minha boca ali, pronto, e Deus ousou o meu louvor para atingir aquelas pessoas que estavam ali. Não mais para ser canal para elas. Eu estava, pela madrugada, começando a conversar, e eu comecei a sentir, meu Deus, e começando a conversar, e naquela mesma hora me inspirou uma palavra que dizia assim, as pessoas vivem de escolhas. Você vive de escolhas. O caminho tem dois, o estreito e o largo. Você pode escolher entre os dois. Então, a escolha é sua. Mas eu não quero mais ser, Senhor, o canal para as más escolhas dessas pessoas. Porque eu era um canal no qual, ah, eu vou ver o Bolinha hoje, eu vou ver o Bolinha ali, eu vou ver o Bolinha, vai ter movimento, vai ter rodo bom, olha as bandas que eu passei, que tinha um Bolinha aqui, né? Então, eu era um canal para as más escolhas delas. Então, hoje eu não quero ser mais esse canal para as más escolhas. Mas hoje eu quero ser um canal para a melhor escolha da sua vida. que é louvar a Jesus, de se entregar a Jesus. E nessa mesma hora que Deus falou comigo, eu disse, é muito forte essa palavra. Realmente, eu quero ser o canal para a melhor escolha da sua vida. Que você vai, eu tenho certeza, que o que eu estou vivendo hoje, Deus tem para fazer com você também. Sabe por quê? Porque às vezes a visão das pessoas é que, ah, agora aceitou Jesus, vai perder tudo. Vai acabar, acabou-se. E não, meu irmão. Deus fala na sua palavra muito claro. É o seu posicionamento diante de Deus. Buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ele só tem a acrescentar e não a tirar. Ele quer tirar o seu pecado. Ele quer tirar de dentro de você o pecado. E quer acrescentar a vida e vida em abundância. Assim diz a palavra de Deus. Então, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, hoje as pessoas olham para mim e falam, e aí, como é que está? Dinheiro, não sei o quê. E eu falo, meu irmão, glória a Deus, está tudo na santa paz do Senhor. A gente passa por dificuldades que todo ser humano passa. Porque às vezes a gente acha que é estar no forró que você vai estar com tudo. E na realidade, não. Você tendo Jesus é que você vai ter tudo na sua vida. A Bíblia mesmo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu tenho vivido, tenho caminhado e tenho feito algo muito grande. Que eu sei que Deus é o Deus que abre portas, meu irmão. Deus é o Deus que abre portas. O homem fecha a porta na tua cara. Mas Deus vai lá com a sua mão e diz, eu abro. Porque para esse meu filho, eu tenho porta aberta. Não é fechada. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia, gente. Eu estou todo arrepiado aqui. Você vê a mudança na vida de um homem. Hoje o Daniel é uma outra pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo deve estar surpreso. Deve estar assim, de boca aberta, de queixo caído com esse testemunho. Porque realmente foi uma mudança verdadeira. Foi uma mudança genuína. Deus tirou ele de um lugar. Deus tirou ele, como diz a palavra de Deus através de apóstolo Paulo. Que Deus nos tirou do inspério das trevas. Nos trouxe para o reino do filho do seu amor. Para o reino do filho do seu amor. E hoje, Daniel, a gente sabe que você cantou uma das músicas que foi sucesso. Foi tocada. Foi hit em muitas festas, em muitas baladas, em muitas rádios. Que era Vó, Estou Estourado. Eu estava dizendo para ele que onde a gente passava, gente. Era no vizinho, era na esquina, era num bar, era num carro de som. As pessoas estavam tocando essa música, colocando essa música. E hoje ele canta não Vó, Estou Estourado. Ele canta Vó, Estou Abençoado. Eu queria que ele desse uma palinha para você que está aí. Né, Daniel? Dá lugar aí. Deixa. Vamos ver. Quem sabe faz ao vivo. Desde o ventre da minha mãe eu venho ao mundo para ser luz. Louvar ao rei Jesus. Sua palavra agora quem vai me guiar. Pois chegou a hora, o Senhor quer me usar. Quem prometeu é fiel para cumprir. Suas promessas estão vivas em mim. Irmão, muita atenção no que agora eu vou falar. Eu fui separado para adorar só Jeová. Quem prometeu é fiel para cumprir. Suas promessas estão vivas em mim. Irmão, muita atenção no que agora eu vou falar. Levanta a mão para cima que eu vou profetizar. Vocês são abençoados, são abençoados, são abençoados pelo nome de Jesus. Voto abençoado, voto abençoado. Eu estou na igreja e para o mundão não volto mais. Glória a Deus, aleluia. Então você que está aí, querido, você que está aí, talvez está nos assistindo e está dizendo, meu Deus, como eu queria que Deus fizesse essa obra na vida do meu esposo, na vida do meu filho. Ou até mesmo você está dizendo, meu Deus, como eu queria viver essa alegria que o Daniel está vivendo. Querido, tudo, a palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crer. A palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Foi isso que o Daniel fez, foi isso que eu fiz. E é isso que você tem que fazer também, é entregar a sua vida a Jesus o mais rápido possível. A palavra de Deus diz, buscar-me eis e o quanto se pode achar, invocar enquanto está perto aqui um testemunho vivo, gente. Um testemunho vivo. Deus permitiu que o Daniel fosse o Bolinha, fizesse sucesso, fosse famoso, estivesse aí o rosto estampado em vários outdoors pelo Fortaleza, por Maracanau, pelo Estado do Ceará, pelo Brasil. Para quê? Para que quando Deus tirasse ele de lá, fosse uma prova da vida, de que Deus realmente transforma, de que Deus realmente muda a história, de que Deus realmente nos tira da escravizão para a liberdade, do pesadelo para o sonho, gente. Ele está aqui e eu só tenho a agradecer ao Daniel por ter aceitado com todo carinho o nosso convite. Você já gravou um CD, né, Daniel? Já, já gravei o meu primeiro CD, Evangelhos. Agora, como eu estava falando, né, que agora é vitória. Para gravar um CD no mundo, em um dia. A gente gravava, no outro dia já estava na internet, tinha não sei quantos mil downloads. Aqui foi seis meses de muita luta, mas também de muita vitória, porque aquele que semeia vai colher. E eu quero, aquele que semeia muito vai colher também muito. Então a gente semeou muita lágrima, semeou muita oração, a gente buscou o Senhor para que esse CD saísse. E Deus já tinha me revelado antes nesse CD. Então eu, para a honra e para a glória de Deus, está aqui. É para você, irmão. Se você também não tiver como adquirir esse CD, esse CD é 10 reais, mas também vá lá na sua música. Eu não estou olhando aqui para nada, eu só quero que o Evangelho de Deus seja pregado. A Bíblia mesmo fala que o importante é que o Evangelho seja pregado. Seja pregado, chegue a sua vida. Tem esses louvores na sua música, Daniel de Jesus, esse forró do movimento. Pode colocar lá e baixar esse CD para a sua casa, que ele vai ser uma bênção para a sua vida. Eu creio, porque esse forró aqui é santo e ungido. Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui, Daniel. Está aqui o Ministério Daniel de Jesus, né, CD com 10 faixas. Tem uns playback também. Tem um playback também. Tem a música Vó, Estou Abençoado. Tem a primeira logo. É a primeira logo. Você já vai colocar e você já vai começar a escutar. E quando alguém perguntar, quem é que está cantando é o Boleiro? Você vai dizer, não, o Daniel de Jesus. Jesus, o ex-Boleiro. Mas o estourado agora é o Abençoado por Jesus. Então está aqui o CD, Daniel de Jesus, Ministério. Está aqui também o contato, está certo? O contato. Então se você quiser levar o Daniel para o seu evento, para a sua igreja, o telefone vai estar aqui na tela. Mas o Daniel vai dizer, diz aí o contato. É 085-9659-5542. 085-9659-5542. E 8909-3820. 8909-3820. E é só entrar em contato que aí nós estamos aqui para receber com o maior amor e coração. Eu quero trazer aqui o Daniel. Daniel, para ele cantar aqui na minha igreja, para ele dar o testemunho. Eu tenho certeza que nesse dia muitas almas vão se render a Jesus. Muitas almas vão se render a Jesus. Então já quero finalizar aqui com o Daniel, agradecer a ele. Está certo? Então, Daniel, deixa aí uma palavra para quem está nos assistindo no programa Palavra de Fé e talvez está aí, quem sabe, depressivo, triste, angustiado, aflito, preocupado com alguma coisa. Ou até mesmo dizendo assim, eu quero mudar, eu quero ser uma outra pessoa, eu quero ser um outro, uma outra pessoa, uma nova criatura assim como o Daniel. Então deixa aí uma palavra de Deus para essa pessoa. A Bíblia mesmo relata que o cair é do homem, o levantar é de Deus. E também eu quero dizer para você, irmão, se o cair é do homem, o levantar é de Deus, o levantar só pertence a ele, então ele vai levantar. Não fique de cabeça abaixo. Diga não a depressão. Diga sim. Dizer, a Bíblia também relata, diz ao fraco, eu sou forte. Então diz essa depressão, eu sou forte. Diz aí, o teu casamento está quase destruído. Diz, eu sou forte, meu casamento não está destruído no nome de Jesus, porque o nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há autoridade, e ela foi dada a você. E é no nome de Jesus. O Senhor disse que até expulsar demônios, tudo, até outros sinais poderiam fazer coisas maiores no nome dele. Então, às vezes, a gente não usa dessa bênção que Deus nos entregou, de dizer que a gente pode usar o nome dele. Ele disse, use o meu nome, tudo que façam, façam no meu nome. Esse cheque, irmão, está nominal a você. Foi dado a você. O Senhor pagou um preço pela sua vida. Então foi nominal lá, você, eu, Daniel Farias de Abreu, o meu pastor Diego, todos. Ele foi lá e comprou tudo. E disse, não, eu levo sobre mim tudo. Desse povo, tudo é meu. Então ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou nossas dores. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, assim diz a palavra em Isaías. Então hoje nós temos que ter só isso. Diga ao fraco, eu sou forte. E se tu está passando por um momento difícil, diga, eu sou forte. Porque Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E no nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. E eu profetizo cem vezes mais sobre a tua vida. Bênção sem medida. Sortes de bênção na tua vida. Para a honra e para a glória de Deus. E assim, agradeço pela essa oportunidade. Glória a Deus, que ele não tem não. Depois de uma palavra dessa, né? Você que estava triste, tristeza já foi embora. Você que estava em pranto, você já começa a ver a festa de Deus na sua vida. Porque Deus é maravilhoso. David disse que ele transforma o pranto em festa. E a tristeza em alegria. Tá bom? Então eu quero agradecer você pela sua audiência. Eu quero agradecer você por mais uma vez estar aqui conosco no programa Palavra de Fé. Mas antes de deixar eu mandar um alô, quero mandar um alô todo especial para a Carlinha Furtado, a minha prima, que está lá em Manaus, Amazonas, acompanhando o programa Palavra de Fé pelo www.tvmaracanã.com Quero mandar também um alô todo especial, um abraço também todo especial para a irmã Beatriz, que é lá da nossa congregação lá no Bandeirante. Quero mandar também um abraço todo especial para a Brena Verônica, que também está ligada no programa Palavra de Fé. E para você que está aí, que Deus abençoe sua vida poderosamente, que Deus continue lhe dando fé, lhe dando graça, lhe dando sabedoria, que Deus continue lhe dando forças para que você possa cumprir na sua vida os propósitos dele. Porque a palavra de Deus diz, eu é que seus pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. E o que a gente sempre deseja é o bom, é o melhor, o que a gente sempre deseja é o bom para a nossa vida. E Deus quer lhe dar isso. A palavra de Deus diz, se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então agora você vai ficar com os nossos parceiros ministeriais, aqueles que apoiam o programa Palavra de Fé, aqueles que acreditam nesse projeto que tem abençoado tanta vida. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, e eu volto daqui a pouquinho finalizando em nome de Jesus. E eu quero falar para você do comercial de construção Vitória. Você que está aí nos assistindo e quer construir, quer reformar, talvez está aí construindo a sua casa ou até mesmo reformando a sua casa, então você tem que passar lá no comercial de construção Vitória, porque lá nós temos tudo para construir, para reformar, para deixar a sua casa mais linda e mais bela. Nós temos lá material elétrico, material hidráulico, cimento, tijolos e tudo, tudo mesmo para a sua construção. Além de um atendimento personalizado, lá você vai ser muito bem atendido, tá bom? Então se você vai construir ou se você vai reformar, passa lá no comercial de construção Vitória. A nossa loja, ela fica lá na rua Tancredo Neves, Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, Maracanau. Tá bom? Vou repetir para você. Rua Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, Maracanau. Nosso telefone para contato está aqui na tela, é o 3215-2395. 3215-2395. Pensou em construir, pensou em reformar? Pense no comercial de construção Vitória. Quero mandar aqui um abraço para o irmão Braga e a irmã Cândida, que Deus abençoe vocês poderosamente. Todo mundo gosta de andar no estilo, né gente? Quem é que não gosta de andar no estilo? Quem é que não gosta de se vestir bem? Quem é que não gosta de vestir aquela roupa boa? Por isso eu quero falar para você da PS Importes. Exatamente, PS Importes, porque lá você vai encontrar, lá você vai encontrar o estilo que combina com você. Na PS Importes você vai encontrar as melhores blusas, tênis, perfumes e relógios das melhores grifes importadas que estão fazendo sucesso no mundo da moda, tá bom? É Lacoste, Albert Cromb, Aeropostale, Boys, Nautica, Tommy, ou seja, as melhores grifes importadas você encontra na PS Importes, né? Você que quer se vestir aí com as grifes importadas, né? E não quer pagar caro, quer pagar um preço acessível e se vestir bem, então você tem que ligar agora para a PS Importes, tá bom? Falar com o meu amigo Paulo Henrique da PS Importes e com certeza vai ter uma blusa, vai ter uma calça, uma bermuda, um perfume, um tênis, um relógio que combina com você. E detalhe, tudo, tudo mesmo pela metade do preço, né? Porque se você for na loja você vai encontrar esses produtos, mas é um preço caríssimo e na PS Importes não é o preço, é acessível, cabe no seu bolso, então liga agora, né? Para o meu amigo Paulo Henrique no DDD 8588567565, 88567565, o telefone tá aqui na tela, eu falei para você da PS Importes. Olha só o que é que Deus faz na vida do ser humano, né gente? Então tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus. Eu quero aqui mandar um abraço todo especial para o Daniel, para a sua esposa que recebeu a mim super bem lá na casa deles, que Deus abençoe sua vida poderosamente, Daniel. Tenho certeza que isso é só o começo, Deus vai fazer muito mais, além do que nós estamos pedindo, pensando, imaginando. Então, querido, olha, creia, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deus transforma, Deus renova, Deus faz nova todas as coisas, tá bom? Quero agradecer você que nos acompanhou. E mais uma edição do programa Palavra de Fé. Você que quer nos seguir nas redes sociais, tá bom? Adiciona aí no Facebook, Diego Fernandes, tá bom? Me adiciona lá, manda um convite que eu vou aceitar você. A gente vai interagir pelas redes sociais. Você que também quer mandar sua sugestão, dar sua dica, né? Fazer alguma sugestão, alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, manda também uma mensagem para o WhatsApp no 8809-1988. Tá aqui na tela, 8809-1988. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que Deus seja com você todo o restante dessa semana. Nós voltamos semana que vem no programa Palavra de Fé, aqui na TV Maracanã, trazendo mais fé para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal